Oi pessoal, tudo bom? Introducing the Beatles, os discos da VJ. Ok, nós vamos falar um pouquinho sobre esses discos. Em 1953, Vivian Carter Bracken e seu marido James Bracken, deixei fotos deles aí, o que eles tinham? Eles pegam o que eles tinham, em torno de 3 mil dólares, mais um empréstimo que eles fizeram de um penhor, 500 dólares, e eles abrem uma gravadora. Entre outras coisas, eles queriam gravar um grupo que eles tinham descoberto numa cidadezinha, a cidade era Gary, em Indiana. Ali eles tinham uma loja de discos também. Essa gravadora, VJ, Vivian e o J, ou J, tá? James. Mas vamos falar disso depois da vinheta. Roda! E aí 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 Ok, pessoal, a Vivian Uma mulher à frente do seu tempo Ela foi uma das primeiras, se não a primeira pessoa A tocar Beatles nos Estados Unidos Ela tinha um programa de rádio Living with Vivian Tem uma foto Nesse programa, ela tocava música Que não estava, ainda que você não podia encontrar Em discos Não era nada que já tinha sido gravado oficialmente O que ela fazia? Os artistas enviavam fitas Às vezes, aqueles que podiam Mandavam um acetato, etc Ela tocava na rádio A ideia era Com o feedback que ela obtinha da audiência Eles gravariam esses artistas Genial Aquilo foi Foi um sucesso E a VJ, ao contrário do que muita gente pensa Ela se torna uma gravadora top Nos Estados Unidos Não é o que o pessoal em geral pensa Que era uma empresinha E por isso que eles perderam os discos dos Beatles Ok, eles tinham um catálogo riquíssimo, pessoal Eles tinham um catálogo de blues Do-wop Pop music Rock and roll Gospel Etc A ideia deles, desde o início Era levar música negra Para um público branco Vice-versa Música boa para todo mundo Sem preconceito Isso em 1953, hein Ok O que que acontece Eles abrem essa gravadora Tá Ela era Ela, apesar de ser um sucesso Ela era uma empresa deficitária Por que isso? Eles cresceram demais Cresceram muito Só que com uma estrutura E um gerenciamento De uma empresa pequena Eles tinham um problema sério ali Que acabou com eles O gerente de negócio deles Eward Abner Ele era, entre outras coisas Um jogador contumaz Um jogador compulsivo Viciado em jogo Ele pegava dinheiro da empresa Inclusive da folha de pagamento E não era pouco dinheiro Ele voava para Las Vegas E gastava tudo Ele chegou a ganhar algumas vezes E isso só o incentivou A jogar mais e mais Porque ele começou a achar Que ele iria Tirar a empresa do buraco Onde ele a havia colocado Com dinheiro de jogo Ele tinha métodos assim Não muito ortodoxos Em uma ocasião Ele organizou Uma convenção Para DJs na Califórnia Os números não são exatos Obviamente Se eu tivesse o número Seria certinho Eu acho que eu estaria mentindo Ele mandou vir De 15 a 20 prostitutas Da Escandinávia Para essa convenção Pessoal Passagens internacionais De ida e volta Vistos Estadia Alimentação O cachê Das mocinhas Que iriam trabalhar duro Tudo isso pago pela empresa Com dinheiro da empresa Ok Chegamos na década de 60 E todo mundo sabe Que a Capital Não quis Ou não demonstrou interesse Em lançar os discos Dos Beatles Nos Estados Unidos O que a história conta É que O pessoal lá Dizia que Aqui não tem mercado Para esse tipo de música Ok Mas acontece o seguinte O buraco era mais embaixo Havia uma Tinha um cara lá Que era um tal De Dave Dexter O trabalho desse cara Na Capital Ouvir cada gravação De artistas estrangeiros Ele era um cara Já quase Nos seus 50 anos de idade Ele era jornalista De jazz Ele era jazzista E ele já havia sido Produtor de artistas Written and Blues Ele gostava das big bands Aquelas coisas mais antigas Ele não ligava para rock and roll Este cara Que hoje Não sabe o que estava fazendo lá Porque era um cara Que estava fora Daquele mundo Tá Ele rejeita Love Me Do Porque o que ele colocou Ali nos formulários Ele ficou incomodado Com a gaita Ele considerava Aquela gaita Um instrumento próprio Para written and blues Não era apropriada Para pop music Na época A Yemi E o George Martin Aceitam essa recusa Porque Os Beatles Ainda não eram Um sucesso Assim fora Dos circuitos Ali de Liverpool Então Você não sabe Será que só nós Estamos acreditando Nos Beatles Mas quando George Martin Quando eles Os Beatles Gravam o segundo Compacto deles O George Martin Fala para eles Rapazes Vocês acabaram De gravar Seu sucesso Número 1 Então E o Dexter O Dave Dexter Rejeita Essa música também Ok Havia uma terceira Empresa Envolvida Em tudo isso EMI Capital Essa empresa Se chamava Transglobal As pessoas acham Que tudo é muito simples Que uma banda São quatro caras Quatro, três, quatro Não importa Quatro carinhas Se divertindo Apanhando garotas Não é isso Você tem processos legais Você tem contador Tem grana envolvida Essa empresa A Transglobal Ela tinha a função De legalizar Todos os procedimentos De artistas estrangeiros Que fossem gravar Lançar alguma coisa Nos Estados Unidos Entre os clientes Da Transglobal Tá Estavam EMI Capital Capital Records Atlantic Records Atlantic Records VJ Etc 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 Quando Dave Dexter Rejeita Beatles Pela segunda vez Ele rejeita Beatles Ele rejeita Frank Eifield Que era um tremendo sucesso Tá George Martin E Brian Epstein EMI Entram em contato Com um advogado Da Transglobal Pra que ele desse Uma solução Esse cara Eu não lembro O segundo nome dele Era um tal de Marshall Ele entra em contato Com Atlantic Records Que era cliente dele Olha Tem esse conjunto aqui Beatles Atlantic Records Ninguém sabe disso Rejeita Beatles também Atlantic Records Fala que aquela canção Não era original Ela tinha influências De outras coisas Ela era uma simples Derivativa E não era uma música Original Que não teria mercado Ok Porque todo mundo Algumas pessoas Ainda se perguntam Por que eles queriam tanto O mercado americano Pessoal Reino Unido Cabe dentro do estado De São Paulo O tamanho do mercado americano A grana que corria ali A influência artística Cultural O American Way of Life Hollywood Tá A língua Aquilo era imenso Havia um mercado imenso Ali pra ser desbravado Outra coisa Se você quisesse fazer acontecer Na época Acho que até um pouco ainda hoje Tinha que ser nos Estados Unidos Marshall Advogado Advogado da Transglobal Coloca Em contrato A Vivian E o marido Da Vijay Com George Martin Brian Epstein Tá E a Vivian Ela tinha Primeira coisa em mente Ela queria o catálogo Do Frank Eiffel Que era um sucesso George Martin Vê uma oportunidade E fala pra ela Ok Vocês querem o catálogo Do Frank Eiffel Tudo bem Vamos fazer um Um negócio aqui Eu passo pra vocês O catálogo De Frank Eiffel Se vocês levarem Beatles também Obviamente que eles aceitam Tá E a Imai Então passa os direitos Das músicas dos Beatles Que até então Era basicamente O primeiro álbum O Please Please Me E os compactos Tá Please Please Me From Me To You Love Me Do Tá Etc Etc Então o primeiro compacto Dos Beatles Nos Estados Unidos Sai pela VJ Tolly Records Era uma subsidiária Era VJ Tolly Records E Swan Esse compacto Foi o Please Please Me From Me To You Outra coisa pessoal Ao contrário Do que se diz Tá Livros já foram escritos Sobre a VJ A VJ Vende um bocado De discos Dos Beatles Nos Estados Unidos Ela vende em torno Aí Ao todo Compactos LPs Etc Ela vende em torno De 3 milhões De discos Mas Ela estava Absolutamente Individada Tá Ela estava devendo Royalties Fornecedores Estava devendo Para fornecedores Custos de prensagem Distribuição Gráfica Eles estavam Individados Obviamente Tá Nesse Meio tempo Aí Os discos Dos Beatles Dos compactos Começam São prensados Começam a ser vendidos Tem um fato Muito engraçado Que Quem primeiro Lançou Del Shannon Posso até deixar O link Para vocês Aí Ele lança Aí o cara Que fez o sucesso Com Runaway Vou deixar o link Ele lança From Me To You Nos Estados Unidos Juntamente com Beatles Ele fez igualzinho A versão dos Beatles E ele estava Tendo sucesso Por quê? Beatles eram desconhecidos Tá E os DJs Preferiam tocar Um cara de sucesso Del Shannon Mas é muito curioso Vou deixar o link Que vocês ouçam From Me To You Com Del Shannon Ok Bom Começam os processos Judiciais De todo Por todo lado Ok A Capital Pega Ela abre o primeiro Processo judicial Porque parece que A VJ Entre outras coisas Não pagou royalties Do compacto Please please Obviamente Que eles também Estavam meio Mordidinhos Porque os Beatles Estavam Obtendo uma certa Projeção nos Estados Unidos E eles tinham deixado Os Beatles Escaparem Para a VJ Ok Para encurtar a história A VJ Sofre aí Em torno de 64 Processos Judiciais Então A Capital Juntamente Com a Transglobal Posteriormente Ela Ela Colocava um Mandato Mandado judicial Vocês parem De prensar Eles Entravam Com uma outra Ação Com um recurso Vamos prensar Nesses períodos Que eles podiam Prensar discos Eles prensaram Assim Dia E noite A VJ Fecha as portas Em 1965 Finalmente Chega-se Um acordo A VJ Teria que Devolver Os direitos Tá A coisa Foi acertada Eles não Poderiam mais Lançar discos Dos Beatles Nos Estados Unidos Eles Fecham em 65 Oficialmente No papel Em 66 Triste Triste Para uma empresa Que foi top Que esteve Até a frente Do seu tempo Música De qualidade Para negros Brancos Etc Hoje as pessoas Olham a VJ Como se ela Tivesse sido Uma notinha De rodapé De pé de página Na história Da música Mas vocês Têm que ver Que Isso é fato Olhe nos livros A influência Deles Foi enorme Eles lançaram Muitos Muitos caras Como Little Richard Jimi Hendrix Beatles Frank Eiffel E um monte De outros artistas Gravaram seus discos Pela VJ Ok Mas Vocês querem ver Os discos Eu também gostaria Então vamos lá Então vamos começar Pelos discos Eu encurtei Ao máximo História Qualquer coisa Eu fico feliz Em responder perguntas Ou fazer um segundo episódio Isso aqui Dá pano pra mim Ok Então vamos lá O Introducing The Beatles Eles tinham direito A essas canções Que basicamente Eram o primeiro álbum Dos Beatles Na Inglaterra O Please Please Eles modificam o formato Pra caber no formato americano E por uma questão De royalties Então eles lançam O Introducing The Beatles Ok A foto Foi tirada Pelo Angus McBean Tá Essa foi uma foto Da sessão de fotos Do Please Please Me Que que foi feito Eles cortaram o pessoal Lá nos Estados Unidos Da VJ Eles cortaram Uma parte de baixo Tá E inverteram o negativo Esse negativo aqui Tá invertido Ninguém sabe Ser intencionalmente Por acidente Ou por acidente Aqui na gravação de I saw her standing there O gênio Que pegou a matriz fonográfica Pra fazer a matriz de prensagem Quando ele ouviu One, two, three, four Ele achou que os carinhas Eram fracos E que precisariam da contagem Pra que começassem A tocar todos juntos Ele não percebeu Que aquilo Fazia parte Do Tá Do envolvimento Da música O que é que ele faz Ele corta Ele queria cortar O one, two, three, four Como o four Já tava praticamente Em cima da primeira nota Ele corta O one, two, three Aqui I saw her standing there Começa no Triste Porque ele não quis perder A primeira nota Ok Aqui atrás Então tem aqui Eu vou ter que olhar Porque aqui na câmera Parece tudo ao contrário Ele sai com A saw her standing there A misery Anna Chains Etc Sai com Love me do P.S. I love you Nós vamos falar disso Então Veja bem Tá aqui Este álbum Aqui Ele é falso Se os números Da pirataria Fossem contabilizados Os Beatles Teriam ganho Com a venda Desses álbuns Todos os Introducing the Beatles Com certeza Quatro discos De platina Inclusive Acredita-se Que o crime Organizado Tá Se valeu Disso aqui Pra fazer dinheiro Esses álbuns Eram vendidos Todos eles Eram vendidos Principalmente Esse daqui Esses álbuns Eram vendidos Em farmácias Lojas de conveniências De postos de gasolina Lojinhas pequenininhas Onde passaria batido Tá E era Muita coisa foi produzida Por ex-funcionários Das empresas Das empresas Que prensavam Os discos Olha só Que coisa O que Esse aqui É um falso Tá Eu comprei Eu vi Que era falso O preço Era muito convidativo Faz muitos anos Isso Tá E o vendedor Falou pra mim Isso é verdadeiro Você já pega o cara Eu falei Olha Não é O que é que acontece A capa É um pouco Mais clara Se vocês pegarem Um VJ Cuja capa Seja um pouquinho Mais clara Você já Desconfie Tá A sombra Do George Harrison Aqui Em algumas Cópias falsificadas Ela não é muito Bem Delineada Ou as vezes Ela é até Inexistente O que Existe um probleminha Aqui Aqui Esse é um falso De tremenda qualidade Em alguns É engraçado Vocês vão notar Que o H De Taste of Honey Ele tem uma falha Zinha em cima Esse tem Muito pequenininho A gente nem nota Em alguns E parece que é Meio cortadinho Vamos ao álbum Vamos deixar isso aqui O meu É um álbum Tremendamente Bem feito Tá É um pirata Bem feito Se vocês pegarem O disco Você pegou o disco Na mão Ele é mais ou menos Leve Tá Ele tem um padrão De disco Da década Sei lá De 70 80 Que já começou a ser Mais flexibisc Ok Se a etiqueta Não tem um bom brilho Se não tem uma boa definição De cores aqui No selo Rainbow Ele é falso As matrizes originais Traziam Introducing the Beatles E a palavra The Beatles Logo abaixo Acredito que era mais caro Fazer uma matriz assim Então os falsos Geralmente Tem O Introducing the Beatles E a palavra E a palavra The Beatles Aqui Outra coisa Nos discos Da VJ Haviam quatro Fábricas Vamos dizer assim Pensando discos Para eles Esse é um falso De boa qualidade Se você olha No Inner Groove É difícil de achar Mas tem Esse meu aqui Tem ARC Então vão anotando aí Pessoal É legal que vocês Podem voltar o vídeo ARC era Allentown Record Company Pensilvânia Então Esse disco aqui O original Deveria ter sido feito Na Pensilvânia Vamos lá Esse agora Esse álbum Que tem P.S. I Love You E Love Me Do Ele é chamado Versão 1 Em coisa de poucos dias Por causa de uma batalha judicial Eles perderam o direito De lançar essas músicas E num prazo de poucos dias Eles substituem o álbum Esse aqui É um original Versão 2 Mas veja bem pessoal Versão 1 Versão 2 Aconteceu no prazo De poucos dias Tá A VJ Viu nesses álbuns A chance deles Saírem do buraco Tudo foi feito Num ritmo frenético O original Tomara que vocês vejam A capa Tem uma tremenda Definição Tá Quando era estéreo Eles rodavam o papel Um pouquinho pra baixo Na versão mono Eles subiam um pouquinho Aqui atrás agora Vocês podem ver Que tem Ask Me Why E Please Please Me Então esse daqui É um álbum Tá Da fase 2 Versão 2 Então tá aqui Esse que é um original Isso daqui saiu Em 10 de janeiro De 64 Muitas pessoas dizem Que isso saiu Em 63 63 Ele tem uma data Na matriz Foi a data de confecção Na matriz E houve um atraso No lançamento Do álbum Tá Isso foi uma das coisas Inclusive Se vocês procurarem Termos jurídicos Aí Você tem o direito De recusa Eles passaram A data de lançamento Do álbum Então a Keparo Falou Vocês perderam Vocês não tem mais O direito de lançar E mesmo assim Eles lançaram Achando que Seria mais fácil Eles brigarem Com o litígio judicial Tá Do que encarar Já uma falência Então eles arriscaram Então tá aqui Esse é o álbum original Não sei se eu tô indo Rápido demais Que eu tô olhando aqui O reloginho ali O selo pessoal Introducing the Beatles Ok Esse meu introducing aqui Meu versão 2 Ele tem um Número 1 Não dá pra ver Tá Tem que pegar ele Com muito cuidado Olhar Ter paciência Contra a luz E achar Mas ele tem aqui Número 1 Entre aspas Quando você tem Num disco assim Número 1 Entre aspas Você tem Ele foi feito Pela Soldering Plastics Tá No Mississippi Tá aqui Desculpa Nashville Esse álbum foi feito No Nashville Então tá aqui Como vocês podem ver O selo Tem brilho As cores São bem definidas Tá Aqui tá escrito Introducing the Beatles E a palavra The Beatles Aqui embaixo Logo abaixo Não está separado Ok O disco Ele é pesadinho Ele não é flexidesc O som é bom As pessoas que falam Ah os discos da VJ Tem um som muito ruim É porque é falso Ah os discos da VJ Verdadeiros Tem um som muito bom Ok Eles pegam Essas mesmas músicas Era o que eles tinham E Ok Eles lançam em Eu tive que anotar as datas aqui Porque eu não sou computador Eles lançam em julho de 1964 Songs Pictures And Stories Songs Pictures And Stories Of The Fabulous Beatles O apelo do álbum Era a curiosidade do público Então aqui Eles colocaram Olha aqui dentro Tem a completa história Dos artistas Das cantoras e cantoras Que eles apreciam Tá Tipo de comida A predileta deles Tipos de garotas As garotas já iam ver Se elas se enquadravam no perfil Tá Os esportes Hobbies As canções Cores Nome real Completo Data de nascimento Lugar de nascimento Peso Altura Bagagem acadêmica Tudo aqui Então As pessoas se sentiam Atraídas a saber de tudo isso Esse álbum Vinha lacrado Elas abriam aqui Ele tinha um gatefold Muito bonitinho Olha Parcial Tá vendo Esse álbum vendeu Legalzinho também Dá pra vocês Dá pra vocês verem Eu espero que sim Graças a Deus Esse é um original Em muito bom estado Não é um disco fácil De ser encontrado Aqui atrás Nós Eles inteligentemente Tá Pro público feminino Eles colocaram Então Muito bonitinho É um legítimo Da VJ Ok Eu não tenho Eu até depois posso arrumar Production Favors Ok O disco Esse disco aqui Songs and Pictures ARC O código Então Se você procurar aqui Depende Não sei qual você tem Se tiver aqui ARC Que é o caso do meu As matrizes Elas variam Tá Matriz de prensagem Tem muita variação De selo De matriz Tá Alguns saíram com o ovalzinho Aqui VJ V E E J A Y Outros saíram assim Etc Etc Ok E tudo foi feito bem Às pressas Mas isso não é sinônimo De mal feito Então O meu O meu é A R C So A R C Eu falei pra vocês É Songs and Pictures O meu é A R C A R C É Allentown Record Company Na Pensilvânia Esse disco aqui Foi prensado Na Pensilvânia Está em muito Bom estado Eu obviamente Que não O ouço Já O ouvi Lavei Fiz a manutenção Ouvi E está ótimo Não o ouço mais Obviamente Que é uma peça histórica Eu não vou desgastá-lo À toa Está guardadinho Eles lançam Eu não vou citar O que eu não tenho Tá Aqui ninguém sabe Se você procurar Em sites Alguns catálogos Trazem isso aqui Como non-oficial Non-oficial Não oficial E outros Simplesmente Mencionam E não tem Informação Nenhuma Não é mais Songs and Pictures Of The Fabulous Songs, Pictures And Stories Agora ficou Songs and Pictures Of The Fabulous Beatles É uma versão Simplificada Não tem Gatefold Obviamente Não tem Aquela inscrição Aqui Uma capinha Simples Mesmo esquema Atrás Igualzinho Tá Ele tem A bordinha Quadradinha Tá Uma capa O mesmo papelão O mesmo padrão Eu não vou arriscar Nada aqui Pessoal Eu realmente Geralmente Eu não arrisco Se eu não tenho Alguma base Eu posso dar Algum palpite Ou eles Por baixo do pano A VJ Lançou isso aqui Nunca contabilizou Só pra fazer dinheiro Vendeu por baixo do pano Ou ele pode ter sido Um pirata Eu não sei Essa versão A ideia de pirata Porque você faz Um pirata Um falso Desculpa Um butler Um falso Ele tem que se parecer Com o produto original Pra você comprar Aqui obviamente É um outro álbum Apesar das músicas Serem as mesmas A VJ A VJ Tinha diversos selos Entre eles Um selo preto Não achei código De prensagem aqui Tá Mas tá aqui Não é um disco Muito levezinho O selo é de boa qualidade Tem um bom brilho Tem um brilho Como vocês podem ver Não sei Não sei o que é isso aqui Se alguém tiver informação Disso aqui Por favor Ok Não tenho datas Tampouco Mas tudo isso Saiu Em um período Um intervalo Muito curto de tempo Ok Ok Isso aqui é a menina dos olhos Beatles e Four Seasons Eles tinham Four Seasons No catálogo Tá Eles pegaram os grandes sucessos Do Four Seasons Fizeram uma coletânea aqui E colocaram junto com os Beatles Ok Então aqui Este Foi um álbum Que Eu gosto muito desse álbum Porque Eu o comprei em 1975 Numa situação assim Meio bizarra Engraçada Tá Ele veio junto com outra raridade É um original Está em muito bom estado A capa um pouquinho maltratada Mas o disco é muito raro E isso aqui foi feito Isso aqui fizeram Menos de 19 mil discos Das quais 720 foram em estéreo Então isso aqui é muito raro Tá Sobrou pouco Então está aqui Dentro você tinha Informação sobre Beatles E sobre os Four Seasons Estou mostrando certo É Beatles E também Four Seasons Eu tenho que ter um pescoço aqui De borracha Está aqui Tá O álbum Graças a Deus A capa está bem satisfatória Olha Esse álbum Atrás A ideia foi Beatles Versus Four Seasons Eles quiseram fazer Como uma batalha Tá A batalha internacional Do século Beatles For Seasons Então atrás Você tinha Scorecards Tá Se você dava Dez para os Beatles Você marcava aqui Se você dava Cinco para os Four Seasons E vice-versa Algum imbecilóide Beócio Riscou tudo aí Mas está bom Esse álbum Compensa Assim O estado um pouquinho Sofrido Da capa Compensa Porque os discos Estão Absolutamente Impecáveis Esse álbum Tinha que vir Com um pôster E infelizmente Eu não o tenho Quando eu comprei Ele estava Assim Ok Então está aqui O disco dos Beatles Absolutamente Impecável Esse disco Aqui Beatles Four Seasons É ARC Allentown Record Company Também foi feito Na Pensilvânia Nos discos Da VJ Você tem a data Da matriz Aqui Que ela foi Confeccionada E você tem O local Onde ele foi Prensado Tudo isso Codificado Tá Então vocês podem ver Que ele está Em perfeito estado O selo tem Um bom brilho Uma boa definição De cores Introducing the Beatles E logo abaixo Já vem a palavra The Beatles Tá É um álbum Pesadinho Ele não é Flexi Desc Tanto aqui Era Aqui nada mudou Tá Introducing the Beatles Em todos esses álbuns Você vai ver aqui Introducing the Beatles Era o disco Que eles tinham Ok Você só tem O 1 E o 2 Versão 1 Versão 2 O resto Ficou tudo versão 2 E está aí Ok Então está aqui Deixa eu ver aqui Ok Então esse daqui É o dos Beatles Deixa eu colocar ele lá Com muito cuidado E o disco Dos Four Seasons VJ Em perfeito estado Tá Quando eu comprei Isso aqui Eu levei pra casa Lavei Ouvi Fiquei maluco Não dormi de noite E obviamente Está preservado Eu não os ouço mais Som muito bom Vamos colocar uma capa Entre um e outro Vendeu Pouco Porque era um álbum caro E as pessoas já estavam percebendo Que elas estavam comprando a mesma coisa Com outras capas Ok A VJ lança também Em novembro de 64 Aquele Beatles Four Seasons Sai em agosto de 64 Este aqui Hear the Beatles Tell All Sai em novembro de 1964 Esta edição Não é de 1964 A VJ se recupera Pelo menos judicialmente E um grupo a compra E na década de 70 Ela reabre como VJ International Então este aqui Já foi relançado Pela VJ International Depois saiu Este álbum aqui Num picture Já na década Comecinho de 80 Tá É legítimo Obviamente Eles não podiam lançar Beatles Esse trabalho Que tem aqui Ele é o único Tá Você tem uma narrativa Aqui Um baterista Falando Tá E as pessoas Umas entrevistas Sobre os Beatles Etc Então Ouça os Beatles Contarem tudo Você tem as perguntas Aqui O George fala Sobre a Paddy Boyd Tem um erro Tá O Ringo Conta sobre a operação Das amídas Amídalas So Lennon Conta sobre as falhas Dele Reprovação dele Na escola Tá So O Paul Será que ele mora Com os Ashers Então tá tudo aqui Era um álbum Meio de fofocas Vendeu legal Tanto é que Vendeu legal Que a Capro Vendo o sucesso Disso Ela resolve lançar The Beatles Story Tá Que inclusive Saiu no Brasil Que não fazia muito sentido Lançar no Brasil Um álbum Com pessoas falando Em inglês Só com pequenos Trechinhos de música Dos Beatles Mas lançaram E vendeu E é legal E é parte da coleção Então tá aqui O Here the Beatles Tell All Da década de 70 É um original Mas obviamente Ele já é meio Flexidesc Tá Mas é original Tá Então esse Unicamente Saiu Esse trabalho Aqui contido Nesse LP Foi o único Que a Capro Conseguiu manter O direito Foi coisa deles Mesmo Tem outros códigos Aqui que eu não consegui Identificar L741 Número de matriz AD1 Tá E tem um outro Código OT1 Não consegui decodificar Isso Mas enfim Essa foi Uma história Muito Resumida Da VJ Então pessoal Se vocês gostaram Deixem os likes Pessoal Por favor Toquem o sininho Lá Muita gente Não tá recebendo Notificação De vídeos Vamos fazer Esse canal Crescer Aí eu tenho Ânimo Pra continuar Trazendo coisas Inéditas Aqui Um grande abraço Pra vocês Eu sou o José Kifuri E o canal É o The Beatles Com o José Kifuri Grande abraço